Cara, olha só, numa boa, as fotos que eu vi de Santos não tem nada a ver com a praia que a gente viu agora. É que, na verdade, eu tô achando assim, que a Jéssica viu umas fotos de Santos, e eu vou bater uma real pra vocês. Não é exatamente assim... Mostra essas fotos... Eu vou te mostrar, tá? Olha aqui. Me fala qual é o Wi-Fi. Não tem Wi-Fi. É, tudo minúsculo? Não, não, Jéssica. Aqui não tem Wi-Fi. Como que não tem Wi-Fi? O meu 3G também não pega aqui, gente. Jéssica, fica calma, filha, que a gente tá de férias numa praia que é rústico. Entendeu? Cara, assim... Você vem pra uma praia, entendeu? Depois de dar uma foto, cara, é melhor não ir pra praia. Não, isso é verdade. Porque, por exemplo, se uma árvore cair no meio da floresta, como é que a gente vai saber que a árvore caiu? Porque a árvore vai estar lá caída, ô sociopata. Amores! Profe! Olha só.